Olá, meu nome é Tiago Trindade e esse é o canal Reflexões e Caminho. Hoje eu vou responder a duas perguntas feitas pela dona Cláudia Fiqueira dos Santos e a dona Mariana Cruz Weiss. Dona Mariana é de São Paulo e a outra não disse o seu endereço, qual a sua cidade. Mas elas perguntam a mesma coisa. Tiago, acompanha suas palestras, aquela coisa toda. Eu gostaria de saber o que o Espiritismo diz a respeito do Reiki e outras cristaloterapias, auriculoterapia. Se faz bem, o que a doutrina ensina nesse sentido? Bem, a doutrina espírita não fala nada nesse sentido, mas nós sabemos que é uma manipulação energética. É um trabalho de troca de energia, de limpeza espiritual. No caso do Reiki, ele é dividido em vários níveis, um, dois, três, mestria, eu acho, onde é utilizado uma manipulação, é feita uma manipulação energética em benefício de uma pessoa. É um tratamento espiritual. Nós temos o passe, a flutuoterapia, a água flutificada, nós estamos nos nossos recursos. Outras filosofias têm os seus próprios recursos. Uma não invalida a outra. Uma casa espírita pode ter tratamento de Reiki, pode ter auriculoterapia, cristaloterapia? Pode. Por que não? A gente já falou em outros programas a respeito da tal pureza doutrinária. O que é para somar, o que é para auxiliar, o que vai levar a pessoa à sua transformação íntima, deve ser aplicado, independente do nome que tenha. Já tive a possibilidade de ver, ah, eu aplico jorei, que é utilizada por uma determinada filosofia religiosa aqui no Brasil. Ótimo, excelente, faça. Ah, eu posso fazer na casa espírita? Bem, não há problema nenhum. Nada impede a não ser a vontade das pessoas. Mas nós já temos o passe. Pode ir junto do passe? Pode complementar o passe? Aí é uma reflexão dos componentes daquela casa. Mas a gente não pode proibir nada que a doutrina espírita nada proíbe. Essa é a resposta para as perguntas que foram direcionadas no episódio de hoje. Até o próximo programa.